Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Equatorial assinou ontem o contrato que conclui a compra da Ecoenergia. Esta é a maior aquisição do setor de renováveis do país e vai custar para a Equatorial cerca de 7 bilhões de reais. A empresa adquirida é especializada em energias renováveis, principalmente eólica. Segmento é que detém um dos maiores portfólios do país. Com a compra, a Equatorial pretende consolidar sua posição no setor elétrico por meio da ampliação da sua atuação no segmento. A Ecoenergia representa uma importante plataforma para crescimento e possui aproximadamente 1,2 gigawatts de capacidade de geração eólica, além do portfólio de projetos prontos para construção, que são majoritariamente solar. Que adicionarão mais 1,2 gigawatt à capacidade de geração da companhia após concluído. Uma outra informação é sobre a Irani. A empresa anunciou ontem que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de cerca de 15,8 milhões de reais na forma de dividendos para os seus acionistas. As ações da companhia encerraram o pregão de ontem, valendo R$ 5,93. A data compra, quem quiser participar, é o próximo dia 8 de março, à terça-feira da semana que vem. O valor que vai ser pago por ação é de R$ 0,06. E esse pagamento vai acontecer ainda neste mês de março, no máximo até o próximo dia 30. E para poder finalizar, a AES Brasil divulgou ontem o seu balanço do quarto trimestre de 2021 e a empresa registrou prejuízo líquido de R$ 34 milhões. Com este resultado, ela reverteu um lucro líquido de R$ 602 milhões no quarto trimestre de 2020. O lucro líquido acumulado da empresa no ano passado foi de R$ 516 milhões e foi 39% menor ao lucro líquido do ano de 2020. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo, galera. Valeu!